Bem-vindo a mais uma Dica da Cegonha! Oi! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma Dica da Cegonha! Gente, hoje aqui eu separei alguns produtinhos, aqueles que eu paguei muito barato na Disney Store. Que eu falo que eu paguei muito barato, mas que valeu muito a pena. São produtos que foram com valores minúsculos, mas que deu muito resultado. E eu fiquei muito surpresa pela qualidade dos produtos. Mas antes, vocês me apresentam. Eu sou a Heloise Mioto, fundadora do blog Cegonha Importadora. Onde ensino pessoas comuns, como você e eu, a importarem do exterior e recebendo o conforto da sua casa. Não só pra consumo próprio, mas também pra revenda. Esses produtos da Disney, gente, é espetacular. Se você estiver pensando em uma rendinha extra, pode ter certeza que é um dos produtos que todo mundo vai amar. Seus parentes mais próximos têm um desejo. Aí você já pega a encomenda e traz tudo vendido pra eles. É muito legal, não é? Muito bacana. Bom, mas antes de eu falar sobre os produtos que eu trouxe, eu preciso, claro, que vocês curtem, compartilhem. Se você estiver me vendo pelo Instagram, você precisa se inscrever no nosso canal. Assim, eu sei se vocês estão ou não gostando do meu vídeo. Tá bom? Combinado? Espero vocês, tá bom? Então, tirando essa máscara. Essa máscara foi a minha irmã que trouxe, gente. Eu não sabia. Então, eu peguei dela e falei, não, me dá isso aqui que eu preciso gravar um vídeo. Essa máscara lá, ela falou pra mim que ela pagou 15 dólares, tá? Mas, gente, eu achei... Ela é muito, muito legal. E distorce mesmo a voz. Distorce mesmo a voz. Eu não sei o que o Star Wars faz, porque eu nunca assisti um filme dele. Mas, vamos colocar uma trilha sonora do Star Wars pra vocês verem como é. Gente, eu achei muito, muito legal. Eu precisava mostrar pra vocês que é um produto, assim, muito bacana. Ela trouxe também fantasias da Disney. São perfeitas, mas o meu sobrinho não tira do corpo, então eu não consegui trazer pra mostrar pra vocês. Mas as fantasias da Disney, gente, é perfeita, é uma perfeição. Os músculos, assim, sabe? Do Homem de Ferro, do Capitão América, são lindas. Lindas mesmo. Vale muito a pena as fantasias. Gente, é espetacular. Então, esse produto aqui, ela não pagou 15 dólares, tá? Mas é um produto, gente, pra quem gosta de Star Wars, né? É, tipo, é fantástico. Bem legal mesmo. E aí tem as canecas. Essas canecas são lindas mesmo. Eu já trouxe pra vocês. Vocês já viram. Na verdade, eu trouxe, ó. Duas. Essa tá com água. Quase que eu derrubei. Essas canecas também foram muito baratas. Cada uma foi R$3,99. Essa foi... Aquela lá foi... Essa daqui, ó. Foi R$2,99 de dólar. Mas ela é gigante, gente. Vocês não tem noção. Ela é muito grande. E essa aqui foi R$4,99 de dólar. E vocês estão... Dá pra ver? Olha o tamanho da minha... Olha a minha mão. Ó. Ela é muito, muito grande mesmo, gente. Essas canecas são perfeitas. Foi barato. Eu comprei pra poder não pagar frete. Mas não me arrependo. Foi umas canecas mesmo. Essas canecas... Essa caneca do Capitão América, eu trouxe algumas. Acabei dando de presente pro meu pai, pro meu marido, pro meu sogro. Foi presente já dos pais. Se eu não me engano, eu acabei dando essas canecas. Falei o prurto. Mas tudo bem. Eles não vão ver. É homem não vê esses vídeos, gente. Quer dizer... É chato falar. Mas enfim, tudo bem. Foi feito de coração. O que vale mais é isso. Não é o valor que a gente paga nos presentes. Mas sim, é como a gente dá com muito carinho e amor que vale muito a pena. É isso. Então, essa daqui é uma caneca também que eu super recomendo. E aí, esses potezinhos, gente. Vocês lembram? Eu não gosto muito. Como que é o nome disso? Que eu nem lembro o nome desse bichinho aqui. Também eu comprei. Foi R$2,99. O Pekka com quatro. Mas, ó. Eles já... Tá. Eles estão bem utilizados, tá? E eles, ó. Vedam muito bem. Vem quatro. Vieram quatro. Alguém me fala aí o nome disso que eu quero confessar. É o nome de bicho. Gente. É daquela menininha, daquele desenho. Esqueci. Esqueci completamente o nome. Esse pote também foi super baratinho. Valeu super a pena. E uma coisa que também valeu muito a pena, gente. Essa daqui. Lembra que eu trouxe? O Star Wars também. Foi R$2,99 de dólar. Eu tô mandando pro Davi todo dia mandando isso. Só não mandei hoje porque eu vou gravar o vídeo pra vocês. Mas eu achei muito legal. Sabe por quê? Ela abre e fecha muito fácil. Aí tem aqui, ó. A coisinha pra você vedar bem o alimento. E o que eu achei mais legal desse potezinho, gente, é que ele tem duas divisórias. Se você não quiser usar as divisórias, você pode mandar só o produtinho assim, ó. Tá vendo? Só uma divisória só. Então você, na verdade, tem dois produtos em um. Então, nossa, eu amei. Assim, foi um produto que eu comprei realmente também. Comprei porque tava muito barato. Foi R$2,99 de dólar esse daqui. Bem baratinho mesmo. Não tem mais hoje no site da Disney. Eu até entrei antes pra procurar pra vocês, mas não tem. É alguma promoção que eles fazem. Eles sempre colocam coisas bem baratas, né? Pra poder liquidar. E eu acabei comprando isso na liquidação. E isso é muito bom, gente. Toda hora entra uma promoção nova, tá? Então esse daqui também é super recomendado. Tem de outros temas, talvez, mas do Star Wars já não existe mais, tá? E aí, esses daqui, gente, eu achei muito legal. Esse daqui é dos Maios, do Amanhã, mas tem de todos os personagens. São, ó, bem com uma cedinha, né? Então aqui são canetinhas. Aqui vem um bloquinho de anotação. Aqui vem lápis, apontador, cola, régua, tesoura. E aqui vem lápis de cor. Tudo isso, olha, gente, eu fiquei encantada, realmente. Vale muito, muito a pena. Super recomendo. Também, muito legal. E aí tem esse daqui. Aí eu já trouxe alguns outros também, ó. De menina. Que é a mesma coisa, tá vendo, ó? Esse daqui não vem a parte escolar. Esse daqui é só mesmo pra colorir. Então vem o apontador, a borracha, as canetas. E aqui vem o giz de cera e um lápis preto aqui em cima. E aqui vem uns adesivos. E aqui vem as folhinhas pra colorir. Esse daqui é adesivo, mais adesivo. E aqui é as colorir, tá vendo? Aí você colore aqui as coisas de colorir. Esse é de menina. E uma coisa, gente, que eu não posso deixar de falar pra vocês, que eu recomendo demais. Eu me apaixonei. Se vocês olharem nas minhas caixas, toda vez que entra em promoção na Disney, eu trago. Que são as toalhas. As toalhas, gente, é... Ó, meu braço tá velho. Não cabe nada pra ver, ó. Tá vendo? É muito grande. São largas também. Esse é do nele. Deixa eu ver se tem a medida. Ai, olha. 1,52m por 76. Disney Store. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu botar mais perto. Foca. Tem 1,52m de comprimento por 76cm de largura. Disney Store. Então, esses são os meus queridinhos que eu comprei muito barato. Ah, essa toalha do Nemo foi 5,99 de dólar. Muito barato, né? Então, esses são só alguns produtos que eu paguei mais barato. São os produtos mais baratos que eu já comprei na Disney. E que eu achei super legal. Que valeu super a pena trazer. Então, produtos Disney baratos. Também funcionam. São super legais. Apaixonantes mesmo. Quer saber como importar não só esses, mas muitos outros produtos? Então, acesse o link aqui em cima ou aqui embaixo. Que vai ter aí os meus segredinhos de como importar do exterior e receber no conforto da sua casa. Mas antes, gente, você que tá por aqui, por favor, não deixe de deixar nos comentários os produtos que vocês queiram que eu demonstre pra vocês. Também não esqueçam de curtir, compartilhar e se você estiver me vendo pelo YouTube, se inscrever no meu canal. Isso é muito importante pra mim, pra eu saber se vocês estão gostando. E o que vocês querem ver por aqui no Dica da Cegonha. Combinado? Espero vocês na próxima Dica da Cegonha. Um beijo! Tchau, tchau! Êêêêê! E aí E aí Obrigado.